Alexandre Garcia, ele tem imunidade parlamentar, mas poderia provocar um acidente como qualquer outra pessoa. Pois é, isso demonstra, Cláudia, que nem todos são iguais perante a lei. Quem tem imunidade como diplomata ou parlamentar é mais igual que os outros. Aqui na capital, com quase 100 embaixadas, isso que aconteceu ontem é mais comum do que se pensa. Tenho testemunhado isso nas ruas. Autoridades policiais e autoridades de trânsito têm me contado o quanto se sentem impotentes ante a impunidade de transgressores protegidos por credenciais diplomáticas e placas azuis. Muitas vezes a multa é encaminhada ao Itamaraty, mas nada acontece. Às vezes, carros diplomáticos são conduzidos por motoristas brasileiros que se sentem alforreados para infringir as leis de seu próprio país. Aliás, carros oficiais dos três poderes nacionais também são vistos por aqui infringindo as leis. A falta de noção do que representam os levam a abusos. O filho do representante do Paraguai, por exemplo, dirigia sem carteira de habilitação, mas não esqueceu de carregar a credencial que lhe dá a imunidade hereditária. Esquecem-se de que é costume civilizado o hóspede se comportar bem e respeitar as regras da casa do anfitrião. Pois é, Renato, eu falei imunidade parlamentar, mas é claro que eu estou me referindo à imunidade diplomática. É a famosa carteirada, Cláudia.